Pela Globo e pela CBN está começando mais um programa do Jô. E hoje o programa começa com o grupo Americanos e Jazz Swing Time. Vamos lá, Swing Time and the Tap Dancers. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Aplausos Obrigado Olá Obrigado e bem-vindos, muito obrigado Olá, você Tudo bem Tudo bem? É a primeira vez no Brasil, primeira vez no Brasil? Não para mim, para todos Bem, o Mike já está aqui antes Eu já já te vejo antes, eu acho Tem um chapéu inesquecível, eu já vi esse chapéu Eu não sei quem estava embaixo Mas eu já vi esse chapéu E você já vi quantas vezes no Brasil? Muitas vezes, 6, 7 Eu vim há muitos anos atrás E essa é a minha terceira vez com o Jazz Gerais Com esse grupo, terceira vez Que já vem ao Brasil Você anda sempre com Viaja sempre com o seu instrumento? Você sempre viaja com o seu instrumento? Com o seu sax? E você viaja sempre com o seu instrumento? Sim, sim, sim É muito difícil de arrumar Sim, sim É difícil de botar em uma mala De embrulhar Sim Muito, muito Eu tenho que ver Eu tenho que ver Eles não serão de carreira Ok Bom, a gente tem aqui Swing Time And the Tap Dancers Com shows em agosto Dia 8 No Teatro Nacional em Brasília É uma cidade realmente espetacular, Brasília, né? Todo estrangeiro que chega fica surpreso com aquilo Dia 8 Eu não tô falando da política Tô falando da cidade Bom, e dia 9 No Bourbon Street Aqui em São Paulo E dia 10 No Palácio das Artes Em Belo Horizonte Dia 13 No Sesc Ginástico No Rio de Janeiro Dia 18 No Teatro de Santa Isabel Em Recife Thank you very much Thank you Novamente com vocês Swing Time Vamos lá Aplausos 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 Música 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 Música